Olá, meu nome é Alex, e conforme prometido, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma IHM utilizando o INCC do Tia Portal. Vocês vão aprender a trabalhar com animações, gráficos em barra, botões e mostradores. Além do mais, também vamos trabalhar com data blocks, contendo vários tipos de variáveis, até mesmo structs. Mas antes, se você ainda não viu meu outro vídeo sobre P&D, para tudo, vai lá dar uma conferida e depois volta aqui pra assistir esse vídeo. Ele é fundamental pra que você possa entender esse vídeo. Você pode encontrá-lo aqui no card ou então na descrição aqui embaixo. Agora, vamos lá que não temos tempo pra perder. Então, temos aqui o programa que nós fizemos no último vídeo. Vamos fazer apenas algumas pequenas modificações nele. Mas antes disso, vamos primeiro ativar as flags do PLC. Flags são bits que pulsam uma determinada frequência. Você pode utilizar eles pra fazer várias coisas no seu programa. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar ele pra apenas fazer um gráfico piscar aqui, um indicador de atividade da nossa válvula. Pra fazer isso, vamos aqui em Device Configuration, clicamos com o botão direito no nosso PLC, vamos aqui em Properties, depois em System and Clock Memory e ativamos o Clock Memory Bit. Legal, flags ativados. Você pode verificar esses seus flags e suas frequências aqui em PLC Tags. Você tem aqui flags de 10hz, 5hz, 1hz. Agora, vamos desenhar nossa IHM. Assim fica mais fácil pra gente desenvolver o programa depois. O Tia Portal é um software desenvolvido pra englobar todas as soluções da Siemens em um único lugar. Então, nele, você consegue programar PLC, desenvolver, né? Desenhar IHMs, fazer controle de servos, etc, etc. Vamos adicionar um novo dispositivo. Pra isso, vamos aqui em Add New Device, HMI, e aqui você tem todos os modelos de IHM da Siemens. O que nós vamos utilizar aqui é uma de 9 polegadas. Você tem aqui de 3, de 6, tem vários tamanhos aqui. Então, vamos aqui em 9 polegadas. Vamos selecionar a KTP 900. Vamos abrir esse Wizard de configuração aqui. E, finalmente, vamos começar a desenhar nossa IHM. Aqui do lado direito, você vai encontrar vários menus com elementos que você pode adicionar à sua IHM. Você tem elementos básicos, como formas geométricas, né? Quadrado, triângulo, linha, texto. Há elementos de controle, como tela de login, botões, switches, indicadores, e também alguns elementos gráficos pra você construir painéis sinóticos. Vamos aqui em Graphics, Automation Equipment, e vamos procurar um modelo de tanque pra adicionarmos. Gostaria esse aqui, parece um pouquinho com o nosso. Agora, vamos adicionar aqui duas válvulas. Uma de entrada de água e uma de saída. Vamos adicionar também um retângulo, pra gente utilizá-lo como indicador de atividade da válvula. Mais tarde, eu vou explicar isso pra vocês melhor. Agora, vamos adicionar uma escala pra indicar o nível de água do nosso tanque. Dois botões, um ativado e um desativado, e alguns mostradores pra PV, SP, posição da válvula, e os parâmetros do PID, né? Proporcional, integral e derivativo. Vamos adicionar também um switch para o modo automático, pra ativarmos ou desativarmos o modo automático do nosso PID. Deixa eu trocar aqui as cores dos botões. Vamos dar uma arrumada aqui. Pronto. Tá arrumado mais ou menos desse jeito aqui. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor aqui. Legal, agora vamos voltar ao nosso programa. Vamos criar um data block. Data block, ou simplesmente DB, são essencialmente blocos onde você pode armazenar dados, ao invés de programas. O legal de trabalhar com DBs é que você tem todos os dados do seu processo, do seu programa, em um único lugar, em um único bloco. Você não precisa ficar caçando aquele dado, aquela memória que você usou em uma determinada network. Além do mais, você não corre o risco de utilizar um bit que já foi endereçado, né? Já faz parte de algum byte, de alguma word que você usou em alguma outra parte do programa. Nos modelos S7, 1200 e 1500, o acesso às memórias da DB, ele é otimizado. Então é ainda mais rápido de você utilizar esse tipo de bloco. Existem diversas vantagens de você utilizar as DBs, mas uma das principais aqui é que ela faz parte do Manual de Boas Práticas de Programação da Siemens. Então vamos aqui em Add New Block, Data Block. Vamos dar um nome para o nosso DB, TankDB. Vamos deixar ela como global, para ficar acessível a todos. Vamos dar OK. Agora precisamos preencher essa DB com os dados que nós vamos utilizar no nosso programa. O funcionamento aqui é bem parecido com a tag table. Temos aqui o nome da variável, o tipo de dado da variável, se é inteiro, se é real, se é struct, se é booleano. O valor inicial que aquela variável tem, se você não preencher, ele fica com o valor zero ou falso. E se ela é retentiva ou não, se quando você desligar e ligar novamente o PLC, esse dado vai estar armazenado ali, vai estar salvo. Se o valor da variável vai estar salvo. E aqui o comentário, explicando aí o que é essa variável. Vamos começar a preencher aqui então. Temos uma PV, ela é do tipo real. Temos a SP, também real. Tank level, também real. Fill valve position, também real. Valve animation, é uma variável do tipo booleano. PID mode, será uma struct contendo enable bit, que é booleano. Disable bit, também booleano. Enable, que é do tipo inteiro, de valor 3. Disable, que também é do tipo inteiro, de valor 0. Essa struct aqui podemos marcar como retentiva. Vamos criar outra struct, chamada PID parameters. E ela terá os dados do nosso PID. Proportional, integral, derivative. Também real. E para fechar, PID auto bit, que é uma do tipo booleano. Vamos apagar essas linhas aqui, que não vamos usar. Legal, agora vamos partir para o programa. Vamos criar uma nova FC para o controle da IHM. Então, vamos aqui em add new block, function. Vamos chamar de IHM, aliás, HMI e control. Assim, a gente não mistura as lógicas, né? Vamos criar as networks. A primeira vai realizar a aquisição da nossa variável de processo. Então, vai ser, chamar PV. E ela vai mover o dado lá no nosso level meter, que coleta a variável de processo, né? Nosso level meter buff. Saída dele aqui, já em escala. E vai mover para dentro da nossa DB. A segunda network vai calcular a porcentagem de abertura da nossa válvula proporcional. Essa formação a gente não tinha disponível para o usuário. Vamos chamar de Fill Valve Position. Temos uma válvula que ela é proporcional, né? Ela é de 0 a 100% de abertura. Então, o que ele faz aqui? Ele pega o sinal da nossa válvula de entrada, né? Nossa válvula de preenchimento de água, né? A Fill Valve. Pega o valor que está nela atualmente, divide por 10. Depois, ele pega esse valor, multiplica por 100. Então, aqui ele vai ter a proporção, né? Ou de 0 a 100% de abertura da válvula. A terceira network vai calcular a porcentagem de ocupação do nosso tanque. Para que a gente possa mostrar na nossa IHM, naquele gráfico de bar que a gente inseriu lá atrás. Então, ela vai se chamar Tank Level Bar. E a lógica aqui é a mesma de lá de cima. Então, vai ter um bloco de divisão, seguido por outro de multiplicação. Ele vai pegar a nossa PV, que é o nosso nível do tanque. Vai dividir por 300, que é o nosso máximo aqui da escala. E vai gravar na nossa DB que a gente criou. As próximas duas networks têm uma função bem interessante. Lembram que a gente pode fazer o autotune do PID, ou então, atribuir esses valores manualmente? Se a chave autopid estiver ligada, ela vai mover os valores de dentro da DB do PID para a nossa tanque DB, que a IHM vai mostrar. Agora, se a chave estiver desligada, ela vai fazer o inverso, o processo inverso. Ela vai mover os valores que estão na tanque DB, que nós atribuímos manualmente, para dentro da DB do PID, sobrescrevendo os valores que o algoritmo calculou. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira vai ser o automático. Então, temos aquele bit. Vamos usar um move. Aqui é a DB do nosso PID, que ele cria automaticamente, quando a gente insere o bloco de PID, lembra? E aqui nós temos a variável ganho, o ganho proporcional. Temos o integral. E, por último, aqui, a ação derivativa. E aqui embaixo, a gente vai repetir. PID parameters, só que o inverso. Manual. Vamos pegar o network inteiro aqui. Só que aqui vai ser o inverso. Ou seja, a chave aqui vai estar fechada, e os parâmetros aqui estarão trocados. Então, esse vem para cá, esse vem para cá, e esse vem para cá. Entenderam? Quando tiver manual, ele vai subscrever os parâmetros do algoritmo PID pelos nossos aqui. A gente vai definir lá na IHM. Quando ele estiver em automático, ele vai fazer o inverso. Ele vai pegar os valores do algoritmo do PID e vai jogar para a nossa IHM. A próxima network ativa e desativa o PID. Vamos chamar de PID mode. TentDB. PID mode. Enable bit. Vamos adicionar um bloco move. TentDB. Ele vai jogar aquele número 3, que corresponde ao PID ativado, e vai jogar dentro do nosso bloco PID. Dentro da DB do nosso bloco PID. Ou seja, ele vai estar habilitando o PID. Agora vamos fazer a lógica de desativar. Vamos pegar esse disable bit. Disable. Vamos mover para cá. E para fechar, temos aqui a nossa última network, só para fazer a animação ali da válvula de entrada de água. Então vamos usar um comparador. Se a nossa posição da válvula for maior do que zero, significa que ela está aberta, nem que seja um pouquinho. E aqui vamos usar o nosso clock, que nós ativamos lá no início. Vamos botar de meio hertz. E a saída será o valve animation booleano. Então se a nossa saída, a nossa posição da válvula for superior a zero, ele vai ligar e desligar o bit a uma frequência de meio hertz. Vai fazer aquele quadradinho piscar. Terminamos. A gente não pode esquecer de carregar esse nosso FC para dentro do OB1. E também de trocar a entrada no nosso PID, que agora ele vai receber os comandos da nossa IHM. Agora vamos realizar o endereçamento da nossa IHM. Vamos pegar todos aqueles elementos que adicionamos anteriormente e vamos endereçá-los. Vamos atribuir seus valores correspondentes a tags que nós criamos na nossa DB. Então vamos aqui o nosso gráfico de barra, vamos para as propriedades e vamos atribuir o nosso tank level. Agora vamos para os nossos mostradores. SP, PV, Fill of Position, Proportional Gain, Integral, Derivative, a nossa chavinha, né? De automático. PID Auto Bit. E os nossos botões. Os botões funcionam um pouquinho diferente. Você precisa atribuir eventos, né? Coisas que acontecem quando você aperta ou quando você clica no botão, né? Então você vem aqui em eventos, seleciona o que você... quando você quer que esse evento aconteça. Eu gosto de utilizar aqui o press, né? Quando a gente aperta ele. E o que acontece, né? Quando você aperta. No caso aqui, vamos usar Edit Bits, Set Bit While Key Press. Ou seja, ele vai setar o bit, né? Quando a chave for... quando o botãozinho for apertado, pressionado. Que bit é esse? O PID Mode, Enable Bit. Mesma coisa aqui é a chave de disable, o botão de disable. Press, Set Bit While Key Press, Disable Bit. Agora vamos... para finalizar aqui, vamos fazer a animação da nossa válvula de entrada de água, né? Então vamos aqui em Animações, Add New Animation, Visibility, Valve Animation, e queremos que ela apareça toda vez que aquele bit, o Valve Animation, for verdadeiro, ela estiver ligada. Ela vai aparecer. Legal. Terminamos aqui de fazer o endereçamento, né? das tags. Agora temos que clicar aqui para iniciar a simulação da nossa IHM. Ele vai compilar o código, né? Da nossa programação aqui e vai abrir uma tela com a nossa IHM, né? Com a simulação da nossa IHM. Vamos definir um setpoint, colocar o nosso PID para automático e agora vamos realizar um comissionamento do nosso PID para verificar se os números serão exibidos aqui da nossa IHM. Então vamos lá para a tela de comissionamento, vamos iniciar, verificamos que aqui o setpoint está em 100, da mesma maneira como atribuímos aqui e agora vamos iniciar o pre-tuning. Repara que a nossa animação aqui da válvula de entrada está funcionando. Nosso mostrador aqui da variável de processo também e aqui podemos verificar que a posição da válvula também assim como o nível system-stuned. Olha que legal, temos aqui os três parâmetros do nosso PID. Agora vamos testar o modo manual. Vamos desativar o PID, trocar a chave para OFF e vamos colocar aqui os parâmetros manualmente. Vamos colocar qualquer coisa aqui só para a gente testar. Vamos reiniciar a simulação, manter o mesmo SP e habilitar o PID novamente. Assim que eu habilitar, ele vai começar a encher o tanque. Perfeito. Legal. Nossa IHM junto com o PID está funcionando. Quando se trata de IHM, imaginação é o limite. Você pode programar e desenhar várias funções e torná-la mais intuitiva para o usuário. Vejam só essa IHM que eu programei para esse exemplo. Você pode iniciar o processo, interromper, tem um botão para esvaziar o tanque. Você muda o controle do painel de automação ou para IHM. Tem animação para as duas válvulas. Você consegue salvar e carregar os parâmetros PID. Legal, né? Bom, então é isso. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.